Buracos e esgotos a céu aberto. Problemas comuns nos bairros de Teixeira de Freitas, como nos mostra o repórter Caio Frederico. A ladeira que liga os bairros São Lourenço e Arco Verde em Teixeira de Freitas está com um buraco de aproximadamente 2 metros. E o pior, só tem sinalização para um dos sentidos. Do outro lado não há sinalizadores. A população e os motoristas estão insatisfeitos com as condições da ladeira. O pessoal passa, aí o carro vai e para lá em cima para parar. Aí quando chega o pessoal tenta frear e não consegue, acaba batendo na pedra aí. Não só é um risco, como é um absurdo, né? Que já tem bastante tempo que esse buraco está aí, onde já houve acidente aqui, até motoqueiro passando. Não tem uma sinalização, não tem placas de sinalizações para avisando que tem esse buraco, né? E isso aí pode causar até uma morte, pelo buraco ser um buraco grande. É muito perigoso. Segundo moradores que não quiseram gravar entrevista, três acidentes já aconteceram neste local. Dois de bicicleta e um de moto. E o motivo? Má sinalização. Alguns moradores já procuraram a prefeitura para falar sobre o problema. Segundo eles me disseram que nessa semana eles iriam começar o trabalho ali. Tinha empreitado para a prefeitura e iriam começar o trabalho que está, o trabalho ali na descida do Solense para o Arco Verde. Já no bairro Liberdade 2, o problema não pode causar acidentes, mas deixa a população em contato com o esgoto a céu aberto. É esse o problema que afeta os moradores há muito tempo. Esse esgoto que vocês estão vendo é o esgoto da rua Arueira, aqui no bairro Liberdade 2. Eu estou aqui com o morador, o seu Givaldo Machado, e ele vai contar para a gente como é que é conviver com esse esgoto. É um problema sério. De qualquer maneira, prejudica não só a população, mas todos que passam nesta rua. Pauta somente o apoio do prefeito para poder nos ajudar a consertar o bairro, melhorar melhor o bairro. Hoje as pessoas já não têm espaço para cavar mais uma fossa. Não tem como ter mais espaço nos fundos dos quintais das pessoas para jogar água, para poder ficar melhor na fossa. Então, de qualquer maneira, eles não têm espaço, vão jogar na rua. Atrapalha muita coisa. Aqui aí, juntam mosquito, tanta doença que está tendo hoje, né? Por que é todo mundo? Até a gente vai passar, até a hora que você vai passar com o carrinho de mão, dá até trabalho para passar. Você também pode enviar uma mensagem de texto falando dos problemas do seu bairro. O nosso novo número é 73-8846-1865. O nosso novo número é 74-8846-1865. O nosso novo número é 74-8846-1865. O nosso novo número é 75-8846-1865. O nosso novo número é 75-8846-1865. Obrigado.